O Palácio das Esmeraldas, joia art deco projetada por Atírio Corrêa Lima na Praça Cívica, é um endereço cobiçado por 10 em cada 10 políticos de Goiás. Também pudera. O morador deste prédio ocupa o cargo mais importante do Estado. O governador é o homem com a chave do cofre. Das decisões dele, brotam estradas, pontes, hospitais, escolas, apoio e dinheiro a municípios. O cargo garante prerrogativas muito desejadas, como prestígio, fama e poder. É muito difícil que um político ocupe a Casa Verde e saia mais fraco do que quando entrou. Em geral, saem fortalecidos. Morar nessa casa não é para quem quer. É para quem pode. Desde que foi inaugurado, em 1937, teve apenas 59 ocupantes. Mas alguns gostaram tanto que voltaram várias vezes. O lendário Pedro Ludovico Teixeira, que mandou construir o Palácio, passou por aqui nove vezes, como governador ou interventor federal. Aliás, muita gente ocupou o Palácio nomeada por alguma ditadura, ou então aproveitando a boquinha de vice. Eleitos mesmo? Foram bem poucos. Agora, o único jeito de se mudar para essa casa é sendo eleito governador do Estado. E o ano que vem, a vaga está aberta. O atual morador, Ronaldo Caiado, quer renovar a sua permanência no Palácio por mais quatro anos. Ele teve a vida facilitada ao conquistar a adesão daquele que seria o maior partido de oposição do Estado, o MDB. Daniel Vilela, presidente da sigla, já seria o vice da chapa de Caiado. Mas não quer dizer que o governador não terá adversários na tentativa de reeleição. É provável que partidos consolidados no Estado tenham candidatos próprios. Partidos pequenos também podem lançar nomes ou se juntar todos em torno de um nome só. E boa parte da oposição aposta no atual prefeito de Aparecida. Gustavo Mendanha saiu do MDB quando sentiu que não seria o candidato do partido. Desde então, mantém a ideia de disputar a eleição do ano que vem e é paquerado por várias siglas. Existe a possibilidade de filiar em qualquer um dos partidos que me fizeram convite. Nesse momento, converso com o PL, converso com o Podemos, converso com o Patriotas, com o PROS. Enfim, vou discutir junto com os líderes que estão junto comigo qual será a filiação. E, obviamente, para que nós possamos discutir tanto chapas proporcionais quanto chapa majoritária. O Partido Liberal, o PL, aposta que o prefeito de Aparecida será candidato da sigla. Lógico que preferiríamos ver o nosso próximo governador no PL. Mas lógico que tem outras siglas, como o Republicano, como o PROS. Mas, hoje, eu acho que Gustavo Mendanha, ele caminha ou no PL, que, graças a Deus, hoje eu vejo que tem mais chance, ou no Republicano. Governar um Estado é tarefa muito complexa. Mas viver no Palácio das Esmeraldas é um privilégio e tanto. A casa é muito grande, segura, luxuosa. E o morador não precisa pagar aluguel, água, luz, telefone, comida, remédio, empregado, nada. Durante quatro anos, não precisa esquentar a cabeça com um boletozinho sequer. Legenda Adriana Zanotto